Calou, calou! Calou, calou! Vou te mostrar que tem um cara se preparando muito bem pra quando pendurar as chuteiras. Tem uma entrevista exclusiva com o empresário Hulk, Rodrigo Franco. Conta pra gente. O destino de hoje é a terra onde o sol nasce primeiro no nosso continente. Esta é a paisagem da Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental das Américas. Um dos pontos turísticos de João Pessoa, capital da Paraíba. Estado de uma estrela do Atlético. Que enxerga aqui não só as belezas turísticas, mas também oportunidade de negócios. Investir na Paraíba é tipo assim, aquela questão assim de orgulho, sabe? De falar assim, poxa, eu tô acrescentando pra Paraíba. Um hotel de luxo de frente pro mar em João Pessoa é um dos investimentos mais recentes do artilheiro. Sinônimo de gols, mídia, imagem. Hulk, forte e vingador! Não só por defender o nome, por carregar o nome, mas por investir, por gerar emprego, gerar renda. Vejo que a Paraíba vai crescer muito. Tem muito pra crescer. Ao contrário do garoto que mostrou talento pra fazer gols desde os primeiros toques na bola no Parque da Criança, em Campina Grande, interior da Paraíba, o homem de negócios foi forjado ao longo dos anos. Eu terminei até o sétimo ano. Eu não tive oportunidade de terminar todos os meus estudos, porque eu tive que sair muito cedo de casa. Eu tive que me arriscar pro mundo, pro futebol, de poder mudar toda a vida da minha família e eu aprendi com tudo isso. As descobertas no mundo da bola trouxeram conhecimento e uma reflexão. Então foi uma família enorme e todos eles dependem só de mim. Sou sozinho pra poder ajudar todo mundo e não é fácil. É por isso que Hulk investe em outro item fundamental pra qualquer atleta. O próprio corpo. Eu procuro me cuidar bastante, procuro me esforçar bastante pra estar bem, pra dar a melhor entrega que eu posso oferecer. Eu tô com 36 anos. Se eu estiver bem, eu vou jogar futebol. Continuarei jogando, se eu ver que já tá pesando, sabe, que eu não consigo acompanhar os mais jovens ou isso e aquilo, aí é hora de ter a humildade e figurar a chuteira. Nas folgas em Campina Grande, o investimento é na qualidade de vida. Olha lá, Fabinho, ó. Tá vendo aí? Rapaz, nem enrola a linha ali, sabe? Esses meus assistentes aqui não dá não. O vento tá forte. Segura, vai segurando. Só tá limpa, Fabinho. Dá limpa, a mulher deve cair na linha, pô. Um cara leve de vida, sabe, de aprender a valorizar as coisas mais importantes da vida. Voltou no tempo? Aí, duvidaram, tá vendo? Matar um pouco a saudade, né? Entre uma saudade e outra, Hulk falou sobre outros clubes que tentaram investir nele. No final de temporada, sempre, né, quando chega, aí vem propostas, né, vieram já, o pessoal já me ligaram de fora, tudo isso. E eu, minha cabeça tá num galo, entendeu? A cabeça também tá em um dos investimentos planejados pra 2023, no ramo imobiliário. Impressionante a arquitetura, né, do estádio, né? E a gente já começa a imaginar, né? Tudo voltado, a massa fazendo festa lá, comemorando, a gente comemorando títulos ali. Galo campeão, Hulk artilheiro! É, quando parar de jogar, aí também assistir os jogos do galo, né, no meu camarote, pra dizer assim, eu tenho um camarote na Arena MRV, então, com certeza, eu vou adquirir a minha sim. Nossos espacinhos ali, com certeza, vai ser fundamental pra essa temporada de 2023, que a gente seja muito feliz e que ganhe títulos importantes já nessa temporada de 2023. Difícil prever o retorno desse investimento, que pode proporcionar momentos de valor incalculável. Hulk! Ele é incrível! Hulk com o galão! Com a massa! É muito legal conhecer esse outro lado dos grandes craques do nosso futebol, né? O Hulk falou de estádio, queria falar agora do Independência, que vai ser o palco da estreia dos jogos em casa de Cruzeiro, América e Atlético no Campeonato Mineiro. Inclusive, vai ter novidade. Olha só. Era um desejo antigo dos torcedores. A Arena Independência tá ganhando uma cara diferente? Esse é o setor Minas Especial, que tem entrada pelo Portão 6. Fica atrás de um dos gols. Todas as 3.692 cadeiras estão sendo retiradas e não vão voltar mais. A partir de agora, essa parte do estádio vai ser com arquibancada no estilo raiz, pra quem gosta de ver o jogo em pé. A gente fez um estudo. Aquele setor, ele tradicionalmente recebe um público que vê os jogos de pé, utilizando de bandeiras, instrumentos. E as cadeiras ali, elas mais atrapalhavam do que ajudavam nesse comportamento do torcedor. O América retomou a gestão do estádio no ano passado. E viu nessa mudança de visual a chance de unir o útil ao agradável, já que teria que gastar com a restauração das cadeiras. A gente tinha boa parte dessas cadeiras deterioradas, quebradas. Em alguns setores ali, nem cadeiras existiam mais. O clube agora espera uma vistoria dos bombeiros, pra saber qual será a nova capacidade de público do setor, que certamente vai aumentar. Aqui no Brasil, a Arena do Grêmio também tem um espaço sem cadeiras, usado pela torcida pra fazer a tradicional avalanche na comemoração dos gols. A Arena do Galo prevê um setor no mesmo estilo. No caso do Independência, a mudança traz um pouco de saudosismo. Faz lembrar a antiga arquitetura do estádio, que só tinha um pequeno setor com cadeiras, até passar por reformas e ser reinaugurado em 2012. De lá pra cá, os três clubes da capital viveram momentos especiais no horto. E as três torcidas poderão curtir esse novo velho espaço raiz. O Atlético já definiu que fará os três primeiros jogos como mandante no Independência. Espero que possamos reviver o mantra, que caiu no horto, tá morto. A expectativa é de que o setor sem cadeiras tenha ingressos mais baratos? Já dá pra imaginar como vai ser a festa das torcidas nesse espaço especial. Eu curti essa mudança. A área segue sendo escrita. A FIFA anunciou os 14 finalistas do prêmio de melhor do mundo. O Neymar e o Vini Júnior são os brasileiros concorrendo. A verdade é que o Messi é o grande favorito, né? Mas o Mbappé também tá indicado. Entre as mulheres, olha que legal. A Debinha tá na disputa. Fernando Martins e Miguel, quais são as quentes do Atlético nesta quinta-feira? A gente tá esperando que se tornem oficiais, né? Tanto a saída do volante Jair, quanto a chegada do meia Patrick, né? Que vem do São Paulo Atlético, comprou os direitos do jogador, né? Junto ao tricolor paulista. Mas que chegou na terça-feira e até agora não foi anunciado, né? Já fez exames, já se encontrou com alguns companheiros lá na cidade do Galo. Mas a gente ainda não viu nenhuma foto dele treinando e muito menos o anúncio oficial do Atlético. Vimos agora, né? Algumas imagens vazadas, né? De uma sessão de fotos do Jair, já com a camisa do Vasco. Então a gente aguarda que nas próximas horas ou minutos os clubes chegam e revelem, né? Essas transações, apesar do que a gente já sabe que já aconteceu. O Atlético já não conta mais com o Jair e conta com o Patrick pra essa temporada. O que vem pegando muito nos bastidores do Atlético são os bastidores, né? A questão das pendências financeiras. O Atlético quitou a pendência que tinha com o Sevilha pela compra do Arana, né? 8,3 milhões. O Atlético ainda devia. Desde 2020 o Arana chegou ao Atlético. O Atlético só quitou ela ontem, né? E agora o Atlético pode registrar jogadores. Transferban, um clube grande, na altura do campeonato, não deixa de ser uma notícia negativa, né? Então o Atlético tentando aí limpar a sujeira aí na sua própria casa pra tentar começar esse 2023 da melhor maneira possível. O Atlético contratou até agora cinco jogadores, né? Paulinho, Bruno Fux, Edenilson, Igor Gomes e Paulo Henrique. Patrick vai ser o sexto. O Atlético deve fechar esse pacote nesse início de temporada, pelo menos. só se vier um, um, aparecer alguma, um negócio de ocasião por um zagueiro ou por um lateral direito, que são as duas posições que o Atlético tá vendo como, que precisa reforçar pra jogador já chegar com a camisa de titular. Eu queria até colocar vocês aí na, na parede aí. O que vocês consideram essa janela do Atlético? Como que vocês veem essa saída de jogadores importantes? Queno, Nátio, né? Teve Rafael, Guga, né? Que eram reservas aí, mas saíram jogadores importantes como o Nátio e o próprio Queno, além do Jair, né? E eu queria saber de vocês aí, o que vocês estão achando dessa movimentação do Atlético aí no mercado pra esse 2023? O Queno, inclusive, foi apresentado hoje no Fluminense, né? O Guga já tinha sido, o Queno foi hoje. E o Jair também vai embora também, né? Isso é fato. Eu acho que o Atlético foi bem ao mercado também, não é um time que precisa de muitas contratações. Aí é bom me lembrar da temporada de 2022. Não deu certo, temporada não deu certo. Mas dizer que o time do Atlético é ruim, não é. O time era quase o mesmo time de 2021 que ganhou tudo. Bons jogadores, bons valores, deu tudo errado, deu errado. A coisa não engrenou. Em 2021 encaixou, em 2022 não. Simples. Simples não, porque não é assim, né? Não é fácil explicar. A gente ficou tentando aqui a temporada inteira. O que que tá acontecendo? Foi mesmo. O time é o mesmo. O técnico aí era o mesmo também, que voltou o Cuca. E o time não rendia. Agora, outros tempos, outro esquema, outro treinador, reforços. Eu acho que vai mudar. A dupla de zaga do Atlético vai mudar. Os laterais tem que mudar também. O meio de campo já aí já não tá. O esquema vai mudar. Então, vai o Alan ali? Eu acho que sim. Mas com quem mais? Com o Edenilson? E lá na frente, o Atlético tem opções de sobra com qualidade. A gente tava montando um time aqui essa semana. Sobrou gente que, pelo amor de Deus, né? O Atlético tem Pavon, Hulk, Paulinho, Pedrinho, Kardec, Vargas, Ademir, Sacha. Tem muito jogador aí com qualidade. E isso é legal pro Kudê, que ele, obviamente, que ele vai escalar lá o time dele. Ele vai ter a base montada com esquema e ponto. Se ele quiser mudar durante o jogo o esquema todo, mudar do meio pra frente, ele tem muitas opções de qualidade. Ele tem jogador de muita qualidade, de muita velocidade, jogador que cai pelos dois lados, jogadores que atuam em várias posições. Ele tem muitas opções. Então, pelo menos assim, claro que nós estamos ainda faltando mais de uma semana pro início do Campeonato Mineiro. A gente não sabe como que o time vai jogar. Agora é fácil falar, né? A hora que começar a rolar é que nós vamos ver. Mas, aparentemente, acho que vai dar certo. Pelo menos, pelo que a gente tá vendo aí do time, das contratações, parece que vai dar certo. O fato também de ter definido a comissão técnica antes, né? Bem antes, né? Um ano antes, no caso... No ano anterior. No ano anterior, né? Como, ao contrário do que aconteceu em 2022, que o Atlético fez entrevista com cinco, seis nomes. Foi buscar o Antônio Mohamed já em janeiro e tudo mais. Não dá pra ser assim, né? Realmente. Qual é a primeira opção? Não deu. Qual é a segunda opção? Não deu. Qual é a terceira opção? Não deu. Aí vem a quinta opção. Ficou esperando semanas pro Jorge Jesus, né? A resposta do Jorge Jesus, que ficou cozinhando. E o tempo perdido com isso, né? E o tempo perdido com isso, né? Não, é simples. Vambora. Qual que é o seu salário que você quer? É X? Ah, é simples? Não, não é simples, gente. Claro que não é simples. A negociação não é simples. Mas um clube do tamanho do Atlético não pode ficar esperando um mês aí pra iniciar a temporada, quem que vai vir, porque o Cuca não quis ficar depois de 2021. Então, é simples. Agora não. Agora a coisa foi bem feita. Chegou no CUD, quanto que é, tá aqui o contrato, vamos contratar, não vamos. Fechou, acabou. Vambora. É assim que tem que ser. E agora, além da questão do campo, o clube vive a expectativa fora dele de virar SAF, né? Então, já começa a pipocar as informações do possível interessado, o norte-americano Peter Greve, que é líder de um fundo de investimento que chama The Football Co, que faz investimentos, já fez investimentos no futebol com clubes de menor expressão, tanto no Zimbábue como em Gibraltar. isso foi na década passada, né? Que fez. Não, em termos de desempenho, não foi muito bom, digamos assim. Esse investidor também, né, Fernando? Eu não sei se ele precisa ser o cara do futebol também não, né? Sim, sim. O cara que entende. Ele entra com dinheiro, gente. E aí ele monta uma equipe. É o que o Atlético precisa nesse momento, é dinheiro, né? E aí ele monta uma equipe com diretor, com CEO, diretor de futebol, gerente e tudo mais, pega a galera que já tem função no Atlético e contrata pessoas competentes pra ter, né? Agora, obviamente, acho que não precisa nem falar, né? Mas sempre bom ressaltar, é o empresário. Ele quer... Visa o lucro, sem dúvida. Ah, ele vai botar dinheiro no Atlético? Vai, mas ele tá querendo também lucro. Mas esse processo ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Porque tá... Claro, a gente entende que o clube tem que manter a confidencialidade do processo, porque essa proposta vinculante, que é aquela proposta mesmo, que pra definir mesmo, olha, a gente vai comprar 60% das ações, 70%, 80%, enfim, ela já tá próxima de ser apresentada ao Conselho. Então o Atlético quer definir primeiro a votação, né, do clube se transformar em sociedade anônimo de futebol, em SAF, e depois levar essa proposta pra apreciação do Conselho. O Atlético trabalha com essa possibilidade de final de janeiro ou até março, não mais tardar, tá tudo resolvido e o Atlético ter um novo investidor e se transformar em SAF. Só voltando um pouquinho na questão de saídas e chegadas, fiz uma listinha aqui, tá? Filipe Felício foi pra Estônia. Cuca, treinador, saiu, chegou com o D. Alonso, voltou pra Rússia, chegou o Bruno Fux, vindo da Rússia. Queno saiu, chegou o Paulinho. Nátio saiu, voltou o Iorra, tava emprestado. Goleiro Rafael saiu, e aí não necessariamente mesma posição, mas chegou o Edenilson. O Guga saiu, chegou o Paulo Henrique, lateral. O Jair saiu. O Natan tá no limbo, né, porque ele volta de férias amanhã, inclusive. Amanhã, amanhã ele se representa na cidade do Galo, mas vai treinar separado até que o Atlético busque um clube, dê uma finalidade aí no futuro dele. Vitor Mendes também saiu. E aí temos uma chegada pra compensar, tá gente? Do Patrick, ainda não foi anunciado, mas está tudo encaminhado. Ramon Martins, esse aí, hein? Te lembras dele? Te lembras dele? Vagamente. Vagamente, vagamente. O Neto também saiu, né? Já me conheço. Foi pra Chape. E o Fábio Gomes, que é outro que eu botei um asterisco aqui do lado do nome dele, né? Que tem contrato ainda, tava no Vasco, mas... Atlético procurando um clube também pra emprestá-lo. Você esqueceu aí do Igor Gomes. Isso, o Igor Gomes. Meia do São Paulo, que lembra pra reforçar o meio-campo do Atlético. Então, desses aí, desses todos, o Atlético bota a mão no bolso apenas pro Edenilson e pelo Patrick. O Fábio Gomes tem mais dois anos de contrato ainda, né? Exatamente. Ah, que coisa bem, que contrato bem feita, né? Que coisa bem feita. Tá de parabéns aí, viu, quem fez isso. E o Atlético tentando encontrar uma equipe pra ele. O Atlético quer tentar colocar ele no futebol turco, né? Que já demonstrou interesse. O Atlético vê como uma janela mais... Uma vitrine melhor, claro. Mas também tem possibilidade de clubes, tanto da Série A quanto da Série B, claro. Clubes da prateleira de baixo, né? Aqueles clubes que vão, chamados, brigar para não cair. É interessante, né? É um atleta que, assim... Essa é uma tratação eterna. Essa não faz o menor sentido. Aí é o pacotão da alegria, tá ligado? Que sempre tem uma contrapartida que acaba vindo junto. E o Fábio Gomes, numa boa, não precisa ser nenhum expert do ramo do futebol pra saber que foi algo compensatório, porque... E só pra deixar bem claro, né, rapaz, nós três aqui também, pra todo mundo, o próprio jogador tem nada com isso. Nada com isso. Claro que não. Não estamos falando do cara, não. Claro que não. Agora, ele... Bom, nos primeiros jogos dele, ele já demonstrou que ele não tinha qualidade pra jogar no Atlético. Exatamente. Esse é o Atlético campeão de quase tudo no dois mil e vinte e um. É. Começou a temporada de dois mil e vinte e dois, cê já via que realmente ele destoava muito do ele. Apesar de ter feito um golzinho salvador contra o Pouso Alegre lá, hein? Em pleno carnaval, o Fábio Gomes sambando na avenida de Pouso Alegre. Verdade, verdade. No finalzinho ele subiu mais jogo, hein? E guardou. Exatamente. Bom, ouvinte, mande mensagem pra gente aqui. Cê gostou das contratações do Atlético? Estamos aguardando ainda a, né, a oficialização nas redes sociais do Atlético da questão do Patrick, né? Quando é que vai ser oficializada a contratação do Patrick? Libertadores. E quarta-feira tem um atleta em Libertadores, é. Exatamente. Vai virar a noite no bloquinho aí e vai perder o jogo contra o cara bobo. Eu arrisquei um time aqui, no meio da semana, pra gente finalizar. Everson no gol, Mariano na direita, dupla de zaga, Bruno Fux, Gemerson, e aí enquanto o Arana ainda não está a cem por cento, eu acredito que o Rubens, mas pode ser o Dodô também perfeitamente. O Allan também vai ser pra mim, assim, um do quatro um, né? O volantão. E na Meiuco, eu lembro de ter escalado. Edenilson. Era o Zarate, pra mim, titular, tá? Sim. Zarate, Edenilson, um pouquinho mais atrás aqui, Igor Gomes. Eu botei um esquema, um com Vargas na Meiuca, ao lado do Edenilson. E também com Igor Gomes, e na frente o Paulinho com o Hulk. É, o Paulinho com o Hulk, eu acho que não tem, não tem. Everson e Paulinho com o Hulk, isso aí é garantido o resto. Não, e o Mariano também, né? E o Mariano. É, o Mariano. Eu acho que o Paulo Henrique vai chegar. Paulo Henrique, né? Vai chegar pra jogar. Eu acho que ainda não. Se for pra ser titular, ele vai ter que conquistar o espaço dele, mesmo o Mariano não tendo realizado uma boa temporada em 2021, né?